Rock do Josimar, o DJ dos Rocks doidos. Bora começar! Saudações Macapá! Apresentemos a todos vocês, o DJ, que vem se destacando no cenário Rock doido do Pará. Tocando, tocando, o verdadeiro Rock bagulho doido. Bagulho doido. Tudo, tudo ao vivo. O Rock do Momento chegou na sexta, automotivar, automotivar, automotivar. Tajado de nozes. Esse é o Rock do Josimar. Jato na área! Esse é o Rock do Josimar. Rock do Josimar. E Macapá hoje! Desfrutem ao máximo dessa experiência diferenciada e inovadora. E quem tá muito feliz, levanta a mão pra cima aí, na moral. Pode ligar o flash no celular também. Muito feliz de estar aqui em Macapá. Na nossa sexta, automotiva. Obrigado aos nossos sonhos automotivos. Obrigado a todos os nossos idealizadores desse super evento. Vamos até o amanhecer com o que é melhor do Rock. Rock do Josimar. Rock do Josimar. Rock do Josimar. Só toca bagulho doido. E pra começar... Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhão. Com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemão. O de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel. Papá de bico, caça o zóio. Quando eu chego, Zé Povinho é foda. Nenão, nego. Eu tô de mal com o mundo. Terça-feira à tarde. Já fumei! Com ligeiro com os covalhos. Peraí! Quem sabe essa aqui vai cantar comigo! O que é e o que é? A rei saltada! Já vim com o boletimão com a tonelada! É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar. É só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Canso! A lua cheia. Clarei as ruas do capão. Acima de nós. Só Deus humilde. Nenão, Nenão saúde. Tem mulher e muito som. Vinho branco para todos. O advogado bom. Bora começar, bebê! O rock do Josimar. Agora é Nosses. O esquilo doido do Pará. E aí meu parceiro Wagner! WS! Anda Nosses está aqui comigo? Fala mano! Esse moleque tem moral! Dez horas da noite. Vou sair fora. O quê? Amanhã não demora. É o sistema que eu gosto. Eu tô em cima. Com oito mano envolvido e três mina. A firma trabalha é correr e é adianto. E o lugar certo é um banco. Bradesco, HSBC, o Itaú. Tudo no esquema! Eu vou! Assim ó! Tem mulher que não depende de homem. Problema delas. Um brindas que depende. Subo baixo, boto nelas. Essa é minha vida. Tem várias amigas. Que não liga de ganhar um presentim. Antes Bob, antes L, pistola. Toda delicada com o salto da la botana. O da maçã. No Instagram nasceu 15. Crise. Eu nem conheço essa palavra. Tanto aquelas boas com as boas que eu trouxe. Tipo passarela, essa é nossa reboada. Sempre nome de Yuri! Ralph! Kelto! Sexta Automativa! De um comboio de lacoste e de esportivo. Bora famosinho! Bora Kawan! É tudo maloqueiro! Bora meu blaster! Olha o Boca aqui ao lado! Que foram os relatados no beat do GB. E aí? Ela me chama de Igor Guilherme. Meu nome do Eigo. Tu tá tonto ou tá com febre? Um salve a saldações pro mano Kevin. Let's go vocês! Let's go baby! O que?! Não per prepare! Não queria antes quando a vida não andava. Relacionamento não se encontra por aqui. São entreten e poucos anos de comunidade. associate. Deus me guia. A cobertura não tem hábito da lá antic. Da periferia Criado com pouco, mas eu quero o muro. Negra situación sede de ser campeão, Passei uns apuros, hoje passo de rua Cê é povo e eu falo E aí, bebê? Diretoria tá de pé, aí, mané Olha a revolta dos moleque que sonhou E o bicho é nas ondas da maldade E pra nós nunca vai ser tarde, nós é pura e sonha Bora começar o bagulho doido Mulher casada mata mais de revólver Mulher dos outros não pode Olhar nesse é bonito, o cara não se envolve Fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop Já dei um papo, se é do Neu, se é bigode Só quem tá solteiro joga essa mãozinha em cima Só quem não tem hora pra chegar em casa Joga essa mãozinha lá pra cima, todo mundo Tem alguma mulher solteira hoje? Me falaram que as mulheres de Macapá São as mulheres mais sinceras do Brasil Cadê o grito das mulheres que nunca traíram na vida? Cadê o grito dos homens sinceros de Macapá? Família Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Vocês É no quê? Quem tá solteiro? Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Só quem tá solteiro joga a mãozinha em cima Joga e dá lição, sal, 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 macapá O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ônibus Vocês Passando é o bote Se fica de carro a seda A porrada Olha o salão Joga E doida E doida O praxe, cê, bagulho, doida O bagulho, doida E doida E doida Grab somebody sexy, tell them, hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Só quem tá muito feliz E doida, e doida Joga essa mãozinha lá em cima Joga, joga Eu quero Rave Produção Joga tudo no escurinho No escurinho Apaga Tudo Joga tudo no escurinho Pediu pra aceitar Eu deito asco loucada Joga tudo no escurinho Joga tudo no escurinho Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela Henrique me catuca Dando murro na costela Henrique me catuca É vida rosa que ela quer e não não deixa pra... Como é que é? É formação dos cria É 4-4-2 Vida rosa que ela quer e não não deixa pra... A formação dos cria É 4-4-2 Vida rosa, ei! Vida rosa, vai! Vida rosa, ei! Vida rosa, vai! Esse é o Jc Sheik Ai, 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 que mina bebeção Vão botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bebeção Vão botar tudo na tcheca Corona do novo, fraca, corona do novo Elite, K, JL, Multimarcas Vando o mundo no apoio O rapado sabe o foi pra pista Botando bagulho doido Voltamos com... Yuri, Ralph, Elton Atrapada, sextão do Maldiva Corona do Jc Sheik Olha o trapa Adição da Rida Saber o Uau da pressão Garçalde Passa a respeitar A treta do Jean Zima É Jean Zima E vai dançando E vai dançando assim De tanto fuma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um A.E. Esse menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Muita chavada Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada que entrou Repatida Senta, senta, senta aqui Faz contra aí Senta, senta, senta aqui Faz contra aí Senta, senta, senta aqui Faz contra aí Os amiguinhos que tá de PT Se não tiver potão dela Nem olha pra você Era de boa Agora eu tô de pé No rock doida Tô pegando várias E ela marreta demais Não me queria E agora E aí Só porque eu tô com a pistola Piscar boneca Quando o solão passar de merota Quero me dar pé Piscar boneca Quando o solão passar de merota Olha os automotivos representando De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as... Quem tem amiga safada vai cantar agora Safada, bandida Quer dar pra mim ser a... Lucas está Alto, lavagem, tobe cá Furo no ar Ele bebeu o DJ Coisas da vida Vai dar PT Vai dar 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 No baile do BDJ Que ela começa a sentar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar E bebê Lembra de mim Na época da escola Te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho E da minha marra de bandinho Coitado Deixa eu te explicar É que nas antigas Tu não queria me dar E doida Pode chá Pagulho doida Vou muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho como eu vou voltar pra casa Caralho como eu vou voltar pra casa Novinha Eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Senta Pra senta Pra senta 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 Pra senta Pra senta Assim ó Se teu ex não te quis Tem quem queira O povo foi que te perdesse de bobeira Que tal dar tempo De compromisso Vem curtir a vida Eu tô no rock do Josimã amor Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar amor Quem sabe vai cantar comigo E aí meu do DJ Bruno Marinho Tá fechado Com a sexta automotiva E aí brother Agora chegou a hora dela fazer o caqueado Joga, 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 joga Param me matar com um copo de veneno Param me matar com um copo de veneno Quem quiser matar me mata que bebeu Mesmo se quiser matar me mata que bebeu Olha o caqueado Joga, joga no caqueado Joga, joga Me separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile eu vou sentar Tá na goção Cida, cida Vem pira, vem pira Belo, belo, a solteira Vem pira, vem pira Belo, belo, a solteira Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha DJ Google é um piloto E o piano é o copiloto O Google é um piloto Agora, bandida Tu vai dar pra U Tu vai dar pra U Será a sortuda que vai vim Gozar primeiro Sai, faz a fila e vem sentar pra maconha Ela disse que eu tenho cara de bandido com dinheiro Ela quer me convencer que eu tenho que curto Pra endoidar, vai! Na onda, vou te machucar, cê dó Frega a bunda pra cá Faz a pose, tá é minha Toma, toma, toma Tem de leva pro mal caminha, só as amigas pra te cima Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai pras coisas que não te via Muita putaria, putaria, putaria Chama as amigas loucas, aquela que é santa na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem, bolê, bolê, bolê Sarra, sarra pros bandidos Vem, vem, bolê Sarra, sarra pros bandidos Vem, bolê, 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 bolê Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Sarra, sarra pros bandidos Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas eu em corpo de MC Sucesso com a mulherada Do tempo com a mulherada Tu quer ganhar presente, mas aqui não arruma nada Lembro o tempo das antigas que você não me notava Agora o tempo passou e na cintura tô encosto No escurinho Para começar o rock doido É o rock do Josimar Só toca bagulho doido Doido, doido, doido Pagulho doido! Pagulho doido! Pagulho doido! Então... Josimar! Ela chega a pisca com as roupas Ela vem mamando sem parar Pra endoidar! Porque ela atrai do passatão Três, dois, cheee! Josimar pega ela e bota pra armar Cheee! Dar nenhuma chavada, nele, bota pra ralar Má que pega ela e bota pra mamar Dar nenhuma chavada, nele, bota pra ralar Filho doido! Pagulho doido! Pagulho doido! Josimar fica em espaço Tá faltando, é te lindo E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Galera da segunda porta, galera da segunda porta Jogada pra cima agora, joga, joga, joga Bora que tá bonito Quebra tudo, joga Vou escrever na rua O quê? Penseu que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pra voltar, pra voltar Eu vou revelar um segredo Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Se prometer não espalhar Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Que eu ia pedir pra tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Que é o quê? Acabou o amor, fogo no pageado Acabou o amor, fogo no pageado Acabou o amor, fogo no pageado Hoje eu vou comer piranhas de São Paulo Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou la guerra Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha E aí, macabai Tentarão me matar com copo de veneno Tentarão me matar com copo de veneno Se quiser matar me matar que vete eu beijo Mesmo se quiser matar me mata que vete eu beijo É DJ, moleque Vaseadinho na orelha e de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xarecão Putaria de montanha Ela quer putaria, putaria, putaria Mas ela também tem coração, bebê Mas se eu sou Zé, se quer a última vez Mais uma Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Eu vi o DJ Josimar passando no passadão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Bandidão, bandidão Do lixo ao luxo E a mãe de da lama Joga só o solo, solo Olha o solo Olha o solo Olha o solo e vai É o rock do Josimar 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 Obrigado meu parceiro Wagner WS Estilo Não vende flecha Lutou de oitão Não vende flecha Homem da nozes Obrigado, mano Chavada, caralho Chavada Bocafogos Esse moleque é diferencial Não vende flecha Lutou de oitão Toma Joga 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 É Josimar doido É Vida roga que ela quer e nós o deixa pra depois A formação do Josimar é 4-4-2 Vida roga que ela quer e nós o deixa pra depois A formação do espia é 4-4-2 Vida roga oi Vida roga vai 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 É o José Mar que tá no tomão Macetando, 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 macetando E vai dançando! E vai dançando assim! Macetando, 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 macetando Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Vai é, vai é Pega os beijos Dos nossos mãos É boca dos fogos, o nome de você É só isso, é só isso Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho O portal quilombo do Interland Fazendo a cobertura, obrigado pela moral Registra aí a nossa cesta Pelo amor de Deus me faz Pelo amor de Deus me faz Joga! É hoje que a santinha vira puta Aqui no vale do Elipa Te vai chutar um braga Ela vai se sarrantar Sarrantar Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Palma amor Palma amor Palma amor Palma bebeiro Antes de eu te currar Vou dar língua da emoção Antes de eu te currar Vou dar língua da emoção Eu tô no filme E a sexta automotiva Eu tava gravando um vídeo Calma, velhinho No velho horizon Velho horizon Velho horizon Velho horizon Velho horizon Joga! 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 Tava lá no sofrimento Só sabe mesmo Quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha Quem sabe vai cantar essa aqui, bebê Já quem decidiu Vai ter que aguentar Pref... O quê? E de nós dois Eu não vou lembrar Pref... Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma I love you Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho Tinha um sonho ruim Beija-me Me abrace daqui Não sai Não sai daqui William, rei das primas E aí, William? O sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Fala assim pra ela agora Meu anjo vence Nesse sonho ruim Esse é o jeito de mim Sei não dá Toma! E vai dançando! E vai dançando! Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E aí, meu parceiro? Bruno Oliveira Lucas Nobre Alto, lavagem Top em carro Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Para a boca Bora que o rock não para Josimar! Eu gosto que machucar Deixar de minha perereca Josimar que fica Ficca Dando morro na costela Eu gosto que machucar Deixar de minha perereca Josimar que fica O rock do Josimar Rock do Josimar Dando morro na costela Josimar que fica Ficca 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 Ela quer me dar só porque eu sou da pingante Sabe que depois do tempo isso vai mudar Vamo lá pro canto e o balacu vai balançar Vamo lá pro canto e o balacu vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou da pingante Sabe que depois do tempo isso vai mudar Vamo lá pro canto e o balacu vai balançar Era aí que eu vou tocar o piano agora e Macapá, bebê! O pianinho O pianinho Agora Toca No piano No piano No piano Chaca DJ Josimar é foda O neto de jota Olha o Pedro Coutinho DJ Josimar SJ destruidor E aí Playboy Doido Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Eu te amo Mas eu sei que a gente não vai ser E aí meu parceiro Playboy Ele tem sorriso mesmo Ele tá de rock Tudo perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Aonde? 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 Naquele clima com tanto fússio a cara Sassouca Diana Você tá dando a vento Sassouca JL Multimarcas Não apanhou E aí Wagner E aí WS Fica de quatro Toma ali pica Fica de lado Toma ali pica Fica de frente Toma ali pica Toma ali pica Toma 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 JÁ 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 Josimar Josimar Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Vou foder nos cento e trinta JÁ Será que hoje teve ou não teve? Levaram a moleca do irmão Levaram a muleca 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 do irmão Levaram o irmão Levaram a muleca do irmão